Com meus olhos posso contemplar Devolveste a vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Com meus olhos posso contemplar Devolveste a vida ao meu ser Como amigo tu vens me chamar Nem a morte pode te vencer Nem a morte pode te vencer